e compreender o que é que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um golpe contra a democracia. Desde já, nós temos que entender isso. Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vira Gringa. Hoje vamos falar de coisa muito importante. Tem um vídeo do padre Paulo Ricardo aqui que muitas pessoas têm comentado, eu assisti todo o vídeo várias vezes, e um dos inscritos falou para a gente falar sobre esse assunto. É um assunto muito interessante. Queria eu que o nosso Papa, o Papa, ele pensasse como esse padre pensa. Seria uma coisa muito boa para o mundo. Mas ele fala um ponto interessante, um golpe, um golpe da democracia. E ele está falando sobre as situações onde a Suprema Corte Brasileira tem tirado o poder do nosso Congresso. Nós estamos vendo a olho nu que a Suprema Corte simplesmente agora faz o que eles querem fazer. Eles estão fazendo lei, estão criando leis, estão julgando casos, e a gente vai falar sobre isso hoje. Muito importante você participar. Quem é que está aqui e você gosta do padre Paulo Ricardo? Quem é que gosta do padre Paulo Ricardo aí? Bota duas mãozinhas aí. Você já, independente da sua religião, não estamos falando de religião, estamos falando de uma opinião de um homem que realmente está desafiando a Suprema Corte. E todas as pessoas que a gente encontre nesse nosso Brasil que tenha coragem de se levantar e falar a verdade contra esses togados, eles merecem ser aplaudidos, merecem o nosso respeito e precisamos ouvi-los. Precisamos ouvi-los, precisamos escutar e precisamos compartilhar isso em todo o Brasil para que as pessoas vejam o que está acontecendo. Então meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus amigos para que essas pessoas entendam o que está acontecendo. E como nós colocamos aqui, golpe à democracia, quando tudo parece perdido, mas não está. Então nós precisamos entender que muitas das vezes as coisas têm que piorar para melhorar. Só que as coisas estão piorando tanto que a melhora já começa a ser vista pelo povo brasileiro. Nós começamos a ver casos onde todo o povo brasileiro começa a se unir, entendeu? Porque o que acontece? O que acontece é que a jogada da esquerda sempre é dividir para conquistar. É isso que vocês têm que colocar isso na sua cabeça. A jogada deles é dividir para conquistar. Enquanto as pessoas se dividem, aí eles conseguem conquistar. Agora, existem pontos que juntam, que unem o povo. E isso que está acontecendo na Suprema Corte está unindo o povo contra essas atitudes. E por isso que a gente começa a ver uma luz ali no final do túnel. Então é disso que a gente vai falar hoje. Você que se sente aí triste, você que se sente assim, que já perdeu, que não tem mais salvação, que o Brasil já era. Quando parece tudo perdido, mas não está. Não está perdido. Nós iremos vencer. Você vai dar uma volta por cima. Você vai voltar a sorrir. Coisas boas vão acontecer nesse nosso Brasil. Por quê? Porque o brasileiro é aquele povo que não desiste. Brasileiro é o povo que não desiste. Não desistimos, pessoal. E nós iremos vencer essa jogada. Sabemos que muitas coisas estão acontecendo. Sabemos que a perseguição é enorme. Mas nós iremos continuar na luta e iremos vencer. Se você quiser ajudar a gente também, pode ajudar ele com o canal. Se inscrevendo, tornando-se membro, jogando nos grupos de WhatsApp, entrando no nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo de Telegram, onde a gente fica junto e forte. Vamos lá. Vamos fazer uma análise desse vídeo dele aqui, que é muito forte. Tenho assistido vários vídeos dele, que muitas pessoas colocam em grupos. Muito forte mesmo. Vamos lá. Vamos desde o começo para a gente ver o que está acontecendo. Temos que compreender o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um golpe contra a democracia. Desde já, nós temos que entender isso. Primeiro, vamos aqui entender o que é... Quem é que está aqui e você fala, Fábio, eu concordo com esse padre. Realmente, nós estamos vendo um verdadeiro golpe. Isso que é um golpe. Quem faz as leis é o legislativo. Só que eles estão usando uma desculpa, porque o nosso legislativo é muito omisso, ficam de briguinha, xingando um ao outro, fazendo babaquices, ao invés de realmente resolver o problema do povo. Então, o que acontece? Eles vão, usam isso como justificativa para criarem leis. Eles mesmos sabem que isso é errado. E eles mesmos falam. Como que ali o legislativo não faz nada? Eu vou fazer como se isso fosse algo justificável. Eu vou rasgar a Constituição só durante uma semana. Lembra aquela, durante a campanha? Durante a semana, a gente vai rasgar a Constituição, começando semana que vem, a gente volta com a Constituição. Nunca voltou. Vamos lá. Democracia. Você, que é cidadão brasileiro. E se você não é católico, se você é evangélico, espírita, seja como for, o cidadão brasileiro, ele é majoritariamente contrário. Que falácias, que argumentos estão sendo usados? Pessoal, eu cortei a palavra, eu vou usar a palavra AB. Porque o YouTube não gosta muito que a gente fale daquela palavra, né? Então, você viu que a grande maioria do povo brasileiro é contra o AB. Sabe o que é AB? AB. Escreve aí no comentário para as pessoas saberem o que a gente está falando. Porque a gente tem que falar em código, às vezes. Então, o que acontece? É fato. Independente se o cara é de esquerda ou o cara é de direita, pensa comigo. Vou falar uma coisa aqui forte para você. O Brasil, você tem pessoas de direita, pessoas de esquerda, você tem pessoas que estão cagando para a política, tudo isso. Mas, a grande maioria é contra o AB. A grande maioria é contra a legalização do negocinho. A grande maioria é contra tudo isso. Então, o que acontece? Isso aí vai em contra a esquerda. Porque a esquerda é dividir para conquistar. Quando acontece no Brasil e nos Estados Unidos algo que venha unir a população, é onde a esquerda se estrepa. Porque o povo unido, eles começam a ter lógica. Pensa comigo. Pensa comigo. O PT, ele é pró-legalização do negocinho. O PT é contra a polícia. O PT é a favor do AB. Agora, você me explica como que essa pessoa ainda vota para o PT. São três pontos que 75%, 80% da população é contra. Então, como é que essa pessoa continua votando para o PT, sabendo que o PT é contra a polícia? Eu conheço vários petistas que o cara fica xingando a polícia todo o tempo. O PT é a favor do negocinho. E o PT é a favor do AB. Então, se você convence essa pessoa, se você mostra essa pessoa o fato de que eles são pró-essas coisas, essa pessoa nunca votaria mais no PT. Mas as pessoas estão sendo manipuladas a não entenderem. Porque quando você fala para o povo, o povo é contra. Aí você pergunta para essa pessoa que é contra. Você votou em que? Ela votou no Lula. Fala para o cara, como é que você é contra A, B e C? E você vota para o Lula. Se ele é pró-A, B e C. Ah, mas... Entendeu? O negócio é complicado. É complicado. Entendeu? É complicado. Mas seria o nosso trabalho de mostrar essas pessoas isso. Então, sempre quando ele for falar, eu vou botar A, B e a gente corta, tá? Vamos lá. Por um grupo de magistrados... Voltar aqui um pouquinho. Os ministros... Ele fala A, B. Majoritariamente contrário. O A, B. Que falácias, que argumentos estão sendo usados por um grupo de magistrados? Os ministros do Supremo para dar um golpe. Um golpe... A, B. Mortal. Mas na democracia do nosso país. E também na democracia. Entendeu? Deixa eu explicar para você. Muito forte. Só existe democracia se o povo, o cidadão, tiver algum poder de influência direto nos poderes constituídos. Não somente isso. Só existe democracia se esses poderes constituídos não tiverem o poder absoluto. Ou seja, se houver alguém que ponha em xeque, que haja contrapesos para que esses poderes não sejam poderes que impõem a sua vontade ditatorialmente. O que acontece é o seguinte. É que nós estamos vendo um movimento jurídico, não somente entre juízes, não, nas faculdades de direito. E um movimento jurídico que está sendo implantado no mundo inteiro para tirar do povo, da democracia, a autonomia de decidir. Nós estamos perdendo aqui. Só a palavra democracia, demo, quer dizer povo. Bom, isso para a direita. De repente, para a esquerda, demo, quer dizer outra coisa. Então você entende, outra coisa. Mas, eles querem tirar o povo da democracia. Querem tomar decisões autoritárias. Decisões sem o povo. Por isso que as leis, elas são feitas pelo legislativo. Porque o legislativo representa o povo. Os deputados representam o povo. Várias pessoas, por exemplo, o Nicolas, mais de um milhão de pessoas votaram para o Nicolas. Porque eles acreditam que o Nicolas vai votar em favor deles. Vai criar leis. O Nicolas seria um eco desse 1.4 milhões de pessoas que votaram nele. Então, as leis criadas pelos deputados é a voz do povo. É isso que as pessoas têm que entender. O maior problema aqui, a gente não está nem entrando no mérito que eles estão querendo legalizar o negocinho, que eles estão querendo legalizar o AB. não estou mentindo nem nesse mérito. Nós estamos dizendo que é o seguinte, não cabe a eles fazê-lo. Em uma democracia, eles não podem fazer isso. Porque o povo não quer. É bem simples assim. O povo vota. O povo é a maioria. O povo é a democracia. E se o povo não quer, eles não podem encontrar o povo. entendeu? E criar uma lei com suas narrativas. Então, esse que é o problema. Vamos lá. Que se chama de Estado de Direito, onde nós temos um povo que é governado por leis e não pela vontade de pequenos tiranos ou grandes tiranos, de déspotas que, a partir do seu próprio alvitre, dizem o que é certo e o que é errado. Coragem, corajoso. Chamar os togados de tiranos e déspotas é coragem no dia de hoje no Brasil. Isso aqui é coragem. Hoje, é isso aí. É o Sebastião Coelho, parabéns, parabéns ao padre Paulo Ricardo, parabéns. Cara, lavou a nossa alma. É isso mesmo. Homens do bem dizendo a verdade. Doa quem doer. É isso que a gente precisa no nosso Brasil. E eu falei pra você, isso tá aumentando. Tá aumentando. Tanto é que você viu que agora o Alexandre Moraes ficou com medo. Em vez de ter o julgamento aberto pra que as pessoas vejam os juízes falando na cara deles que, por exemplo, eles são as pessoas mais odiadas do Brasil, eles ficaram com medo e usaram uma estratégia de recuo. Vão querer fazer agora o julgamento pela internet. Você tá vendo a jogada? Por que que agora eles querem fazer julgamento pela internet? Foi porque ficaram com medo. Porque o povo começou a assistir e ver os advogados falando algumas verdades que eles não queriam que de verdade seriam ditas. Vamos lá. Compartilha. O que é legal e o que é ilegal? O Estado de direito consiste nisso. Ou seja, o povo do qual provém o poder, a raiz do poder de uma democracia, o povo, ele decidiu. Vamos fazer uma assembleia constituinte. pessoal, quero parar um ponto aqui porque eu tenho ouvido muitos conservadores dizendo que o povo não tem poder, o povo não... Olha, isso aqui nunca foi a maior mentira. Isso é tudo mentira. Todos têm medo do povo. Coloca isso na sua cabeça. O comunista, líder comunista tem medo do povo. O líder fascista tem medo do povo, como Lula, por exemplo. O líder conservador tem medo do povo. Todos têm medo do povo. O povo é aquilo que amedronta todos esses fascistas. Você tem que entender isso. O problema é que eles tentam dividir o povo. Quando o povo se une em um só propósito, eles cagam de medo. Você tem que entender isso. E lembrando a você, pessoal, eu fico aqui no comentário respondendo vocês no comentário, tá? Vá no comentário, comente que eu respondo a você. Tento responder, né? Mas que a gente fica... Eu tenho que fazer em 22 minutos. Talvez esse aqui passe de 22 minutos. Eu quero até pedir perdão, porque é muito forte o vídeo dele. Foi feito no Brasil. Nós tivemos uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia nos deu uma Constituição e essa Constituição é aquilo que garante as nossas liberdades democráticas. A partir disto, então existe uma divisão de poderes. Desculpa eu estar dando aula de coisas óbvias, mas nós precisamos entender que quando nós elegemos um presidente da República, nós não estamos elegendo... E aqui a gente para rapidinho porque já tem gente falando aí que a gente vai ter uma nova Constituinte. Pessoal, isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Cara, e é um problema muito sério. Não vai acontecer e se nós tivéssemos uma nova Constituinte hoje seria pior do que a gente já tem. Lembrando a você que nos Estados Unidos nós temos uma Constituição, nós temos 27 emendas constitucionais e isso faz mais de 200 anos. No Brasil, nós já temos sete Constituições, nós temos saber quantas emendas constitucionais, ou seja, é uma bagunça. Cada vez que a Constituição é refeita, ela fica pior. A única Constituição que eu gostaria que voltasse ou fosse feita é que o nosso querido deputado Luiz Bragança, ele tem. Aquela ali valeria a pena porque a nossa Constituição quase que é original. É isso que é necessário e não essas Constituições lavadas, entendeu? É que criadas de esquerdistas, cara, seria horrível, mas não vai acontecer não, tá? Muitas pessoas estão falando isso já, isso aí é para ganhar views, tá? Cai nessa história não. Vamos lá, vamos lá que, pô, 22 minutos vai ser difícil hoje. Um ditador que tem todos os seus poderes e ele faz o que ele quiser. não. O presidente da república terá o seu poder limitado pelos outros poderes e se ele não agir bem existe o impeachment, o impedimento previsto para isso e se ele fizer coisas que os outros poderes veem que são decisões problemáticas, o legislativo pode deter o presidente da república, o judiciário pode deter, mas a pergunta é a seguinte, e é isso que nós estamos vivendo no nosso país, quem vai segurar o Supremo Tribunal Federal? E como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação depois da investidura absolutamente mais ninguém. Depois da investidura absolutamente mais ninguém. Aqui nós temos um problema sério, né? O Fux, ele diz que uma vez togado, ele não tem mais satisfação a dar a ninguém. Será que não tem? A ninguém? Vocês se tornaram deuses e vocês podem fazer o que vocês quiserem fazer sem dar satisfação a ninguém? Será se é isso? Eu entendo que ele possa estar dizendo que não tem satisfação ao presidente que o escolheu. Concordo 100%. Mas ele esqueceu do povo que paga o seu salário, que paga os seus bens, que paga os benefícios, que faz tudo por eles. Então, me desculpa, mas eles têm que dar satisfação, sim, ao povo brasileiro. Porque existe um processo de impeachment para juízes também. E quando eles fazem o que eles querem fazer sem dar satisfação a ninguém, como se fossem deuses, eles deveriam ser impeachmentados. É isso que ele diz. Mas não somente. Ele diz que os ministros do Supremo devem trazer para si questões que não serão nunca aprovadas no Legislativo. Olha só o problema isso aqui. Olha isso. Nesse outro trecho que você vai assistir agora, ele explica que ele e os ministros, seus colegas, pelo jeito, porque se o presidente está lá e nada diz, e outros ministros parecem ser do mesmo parecer, ele diz com toda clareza que questões como isso foi falado seis anos atrás. Esse vídeo desse padre é novo, mas o vídeo do Fux foi seis anos atrás quando ele disse isso. E aqui ele explica bastante a jogada. Ele simplesmente mostra para todo mundo qual é a jogada. Vamos lá. e o Legislativo não está disposto a pagar o preço social? Ora, ministro, sabe o que quer dizer o preço social? Quer dizer o seguinte, nós estamos na democracia e quem decide isto deveria ser o povo, mas parece que não é isso. Eu entendo a fala do Fux ali. Eu entendo a fala do Fux. Ele fala exatamente como eu falei no começo do vídeo. ele quer uma desculpa para fazer leis dizendo que já que o Congresso não faz, a gente vai e faz. É isso que eles estão dizendo. Só que tem várias leis já feitas que eles passam por cima do mesmo jeito. Ou seja, a desculpa não é válida. Entendeu? Eles tentam validar o errado que eles estão fazendo dizendo que eles estão fazendo isso porque os deputados e senadores não fazem. Só que isso não é justificativa. Só porque eles não estão fazendo. não quer dizer o que você deve fazer. E aí ele fala aqui. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Pensa. Vamos assistir. Essas questões todas deveriam realmente como você afirmou deveriam ser resolvidas pelo parlamento. Deveriam ser resolvidas pelo parlamento. Ele confessa. Tudo essa cagada que nós estamos fazendo deveria ser feito pelo parlamento. O parlamento deveria fazer isso. o Congresso deveria fazer isso. Os deputados e senadores deveriam fazer isso. Quer dizer, a lei mostra que ele dizia mas... Você sabe, né? Quando tem um mas... Não sei se você já viu. A pessoa fala, fala, fala. Quando ele bota um mas, tudo o que ele falou antes do mas você joga no lixo, no lixo, né? Porque ele quer dizer o depois do mas. O que ele falou antes é só conversa mole. O depois é o que ele realmente está querendo dizer. Mas acontece uma questão muito singular. O parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre... Pagar o preço. Ou seja, o PT é pró, né? É pró a legalização, é pró o AB, é contra a polícia. Só que o PT não quer ser visto claramente votando pró essas coisas. Então ele precisa que as pessoas votem pra ele de tabela. por isso que o Lula escolhe um bando de advogados desqualificados para a Suprema Corte e muitos deles para votar em seu favor. Muitos eram advogados pessoais, advogados, petistas, ideológicos. Ele agora está saindo um boato aí que quer escolher o Dino. Ou seja, é isso que ele está fazendo. Quer dizer, em vez deles votarem para as pautas que a grande maioria da população brasileira é contra, eles deixam com que a Suprema Corte vote, faça a lei, crie a lei e eles possam dizer não, não foi a gente, não foi a gente. Mas sim são eles, eles são pró, só que não tem coragem de fazê-lo porque a vida do PT é mentir para o povo. ...petiva ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. Então como eles não querem pagar o preço social e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior porque não devemos satisfação depois da investidura absolutamente mais ninguém. Pessoal muito forte, passamos um pouco aí 23 minutos, mas valeu a pena. Eu queria perguntar a você se você gostaria que eu fizesse a parte 2 porque esse vídeo desse padre ele é bem longo e tem outra parte que ele fala de coisas muito fortes também, continua falando. se você gostaria que a gente fizesse uma outra análise da outra parte desse vídeo e mostrar para vocês vá no comentário diga que sim eu vou botar uma enquete vai na enquete vote ali se você gostaria que a gente fizesse a parte 2 e aí nós iremos fazer a parte 2, tá? Deus abençoe todos vocês tenham um dia maravilhoso vejo vocês hoje à noite com a parte 2 se vocês quiserem. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.